Hoje é sexta-feira, né? Dia de quê? Café da manhã, é claro, né? Não o seu café da manhã de todos os dias, que é aqui na nossa companhia, mas o café da manhã aqui, ó, na casa do telespectador. E hoje tem café especial de dia das crianças, Fred? Deixa eu adivinhar. Tem muito chocolate, tem muito creme de avelã, hã? Bom dia, Manuela. Pra você, pra todo mundo de casa, tem, Manuela. Eu cheguei aqui e a gente tá mostrando pra você esse café da manhã temático hoje, né? Mostrando naturalmente muita coisa virada e voltada pras crianças. Mas eu cheguei aqui hoje, minha irmã, e eu vou te falar aqui uma coisa, viu? Rapaz, se você imaginar, vem comigo aqui, Cidão. Vem comigo aqui, Cidão. Ô, Manu, olha só. O que é isso? Olha só o que a gente guardou pra você. Você gosta de balinha? Eu gosto. Suca doce. O que é isso? É caminho pro doce, igual a gente faz na Páscoa? É caminho pra alegria, pra felicidade. Olha o que é que eu vou mostrar pra você. Meu Deus, mentira! Mentira! Ó a Cecília. Não acredito que você fez isso. Não, me dá a minha. Fred, essa ideia foi sua. Me dá a minha. Vem, vamos levantar aqui pra nós falar com a Manuela. A Manuela, deixa eu te contar. Olha o tanto que ficou. Eu não fiquei muito parecido com o Chaves, porque o Chaves não tem barba. Mas olha aí, ó. Dá uma passeada aí no negócio, que é pra meninada curtir. Eu até que não fiquei muito parecida. Eu falei pra Cecília que ela tinha que ter me arrumado a roupa do Nhonho, que é a do Chico. Nhonho? O Chaves ficou me apertado. Agora, a Chiquinha. Olha isso. Dá a voltinha, Chiquinha. Dá a voltinha. Olha isso. Gente, eu adorei, Fred. Agora dá uma fechada aqui. Olha só como ficou. Ficou igualzinho, não ficou? Meu Deus, que horas ela acordou pra fazer essa maquiagem. Agora, deixa eu contar pra você. Que hora que você acordou, ela tá perguntando. Acordei, era cinco e meia. Cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã. Quem maquiou você? A minha mãe. A minha mãe. Adorei. Agora é o seguinte. Vem cá, vem comigo aqui que a gente preparou uma mesa. Mas você ficou chique. Conta tudo pra sua mãe. É o Chaves que fala isso, né? Não, é a Polly que fala pro Kiko. Ah, é a Polly. Vou contar tudo pra minha mãe. A Polly fala. Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Agora, chora igual a Chiquinha. Mué, mué, mué. Meu Deus do céu, não acredito. O pessoal fala que eu sou doido, mas eu encontrei uma mais doida do que eu. Vem cá. Não, e eu vou te contar. Ô, Manuela, deixa eu contar um negócio pra você. A meninada adora. A meninada tá chegando aqui. É foto com nós dois o tempo todo. Vamos lá pra mesa, porque a gente preparou uma mesa temática hoje. Justamente pro Dia das Crianças. E elas estão chegando. Elas acham o máximo. Rapaz, na hora que eu vestir, o pessoal até esquece quem que é o Fred. Ele tá lembrando só do Chaves e da Chiquinha. Olha lá, fazendo bagulho. Oi, meninas. Tudo bom? Tanto de coisa. Olha essa mesa. Olha essa mesa que preparada. Vem cá. Vem com a gente pra mostrar. A gente preparou uma mesa temática. justamente porque amanhã é Dia das Crianças. E essa mesa tem de tudo, né, Rainha do Pão? Não, não, não. Esquece, Chiquinha. Eu já Chiquinha, né? A Rainha do Pão não veio hoje, não. Bom dia, Manu. Bom dia a todos. Sim, nós preparamos. Isso aqui é as nossas delícias, as nossas golosemas preparadas para o nosso Dia das Crianças. Que já começou hoje, né? Amanhã nós temos festa aqui com mais personagem, animação, pinturinha no rosto e um buffet especial para o Dia das Crianças. Olha, hoje o café da manhã é especial. Vem cá. Vamos tirar uma foto aqui, você, do cabelo. O menino tá querendo tirar foto, hein, cara, com a Chiquinha e o Chave. Fica aí. Mãe, tira aqui, mãe. Tira aqui, ó. Dá o celular pra ela. Vamos lá. Manu é o tempo todo. E as crianças adoram, né? Fica aqui no meio, aqui, ó. Olha esse cabelo, dessa cor. Cabelo maluco? É. Você tá da cor da roupa da Chiquinha? Ó, convidou. Vamos lá, a mãe vai tirar foto ali, ó lá, a mãe tirando a foto lá, ó. Manuela, amanhã é o Dia das Crianças e a gente não podia deixar de maneira nenhuma passar esse momento. Ó lá, tirou. Obrigado. Como é que é seu nome? Gustavo. Gustavo. Obrigado, Gustavo. Ah, vou gravar. Valeu. Gustavão tirando foto com a gente aqui. Agora, Manu, daqui dessa mesa, o que você mais acha legal, o que você mais gosta? Olha a Chiquinha mexendo. Nossa, Fred, eu gostei de tudo. Eu amei os sanduíches coloridos, esses cupcakes com personagem. E esse bolo com até marshmallow e aqueles negócios azedinhos em cima, tá tudo delicioso. Bom, parece pelo menos, né, gente? Hum, hum. É, e deixa eu te falar. Ô, Manu, como é que chama esse aqui? Ó, show de chocolate. Como é que chama esse aqui lá nos Estados Unidos, você que é minha americanizada? Como é que é? Danitz. 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 É Danitz. Danitz. Esse aqui, ó, é Danitz de que, rainha? Leitininho. Leitininho. Fala, irmã. Agora, posso falar? Pra mim, dessa mesa aí, o que me brilha os olhos é o que vai me lembrar a minha infância, é o sonho. Acho que é tipo um sonho, né, que tá aí atrás do bolo. O sonho? É, esse aqui é sonho, né? Esse aqui é de que esse? Esse é de Nutella e esse é de doce de leite. Hum. É, Manuela, esse aqui é o sonho, mas esse é um sonho menorzinho, né? Aquele sonho mais individual. Esse é um sonho menorzinho porque as crianças comem menor, é com um pedacinho menor. Ah, tudo é pensado pras crianças, por isso que é numa poção menor. Tudo é pensado pra crianças. Olha, Manuela, tem até pipoca, minha irmã. Olha aí, ó. Pipoca gourmet, essa é de leite ninho, olha isso. Suspira, ó. Suspira colorido. Rapaz, a meninada faz a festa, Manuela. Isso. A gente hoje veio fazer um café da manhã diferente, com esse tema muito maravilhoso, pra homenagear as crianças, né, Rainha? Isso, que é uma benção nas nossas vidas, essas crianças, né? E assim, como o Fred falou, a gente entra no personagem para que a gente sinta à vontade aqui dentro da Delicata, se sinta à vontade, que na Delicata tem muito amor, da Delicata tem muito carinho, e claro que nós não poderíamos deixar de passar essa data. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, Manu, daqui a gente tá indo pra casa do telespectador, da nossa telespectadora pro nosso café da manhã. O pessoal fala na rua assim, rapaz, o Fred é doido, mas eu acho uma parceira mais louca do que eu, que é essa aqui. Essa aqui, o que botar, ela faz. E olha, eu vou te falar um negócio, deve ter dado trabalho. Mostra a mãe ali, ó. Não, vem cá, olha lá. Vem cá, não corre não. Não correu. A mãe correu. Ela, não é correu, já pode vir pra cá, escondeu. Levantou 4 horas da manhã pra maquiar, e vou dizer, qual que é a nota que você dá pra essa dupla aqui, ô Manu? Porque ficou parecida, não ficou? Nota 10. Nota 10, sensacional. Eu achei demais isso. Eu acho que isso é muito bacana. As crianças aí, com certeza, adoram. Os adultos também se divertem. E a gente também, né, gente? Fred, e eu acho que você achou aí, ó, a tampa do balai. Vai direitinho pra essas participações do café da manhã, que realmente é muito bacana, viu? Obrigada, meu querido Cecília. Um beijo pra você. Achei. Você arrasou aí com a fantasia, viu? Eu tenho certeza que a meninada vai toda ali, ó, já tá de olho, né? Com certeza ali nessas guloseimas. Daqui a pouco o Fred volta, então. Beijo enorme pra vocês, irmão. Ficou muito bacana, né? Olha que legal. Tchau. E aí